Música Uma das coisas que eu mais adoro aqui da Tricore é que a Tricore lança sempre mini coleções então a gente chega aqui e sempre tem novidades com essas mini coleções e hoje a Raquel trouxe uma assim que particularmente eu adorei Ah, eu também, né? Eu adorei todas as peças Ah, é tão bom quando chega coisa nova que pra mim é tão nova Não, é nova, gente É nova loja, é novo ambiente e o que eu acho bacana é que vocês fazem um trabalho de criação muito bacana em cima dessas coleções É, fazemos sim, eu faço uma pesquisa que tendência que está qual é a cor que está então durante todo esse processo a gente vai criando e pegando várias referências E o que que tu usaste dessa vez pra essa mini coleção dessa vez? Bom, primeiro aquilo que eu já falei daqui que são aquelas estampas menores Nessa aqui é o grafismo que eu acho que é uma coisa que está muito em alta É um grafismo super em alta Ela é uma estampa pequenininha e ela, e essa coleção, eu trouxe o rosa que é aquele rosa que está super moderno Que é o rosa quartzo Rosa quartzo, exatamente Que a gente alava de rosa antigo Mas ele está um pouquinho diferente E eu acho que esse rosa ele sai um pouco daquele universo de malé, sabe? E ele vem bem forte nas academias também Então a gente deu uma pitada dele em toda essa coleção E o que eu gostei foi que a Raquel ela deu uma quebrada naquela delicadeza toda do rosa Exatamente porque a gente até até eu coloquei no Insta hoje que ele é uma coleção assim bem romântica sabe? Eu acho uma coleção mais romântica E eu achei ela bem olha aqui, ó gente ela é toda preta A gente chama de leg duo Também tem a leg total para essa estampa que daí no decorrer a gente vai De estar bem pendurada A gente vai mostrando depois assim, né? Para não Não entregar o ouro todo É, não entregar o ouro todo Esse aqui é uma tendência bem forte agora que é o vestidinho para malhar que ele tu pode usar para jogar tênis jogar o pit tênis jogar o padrão mas também tu pode usar para malhar Ele vem com shortinho Claro E uma coisa legal de se falar é que o shortinho ele não é grudado no vestido Por quê? Porque isso dá muito mais liberdade Com certeza Dá mais liberdade Porque a gente não tem como saber a medida de todos né? Cada pessoa Essa é a vantagem da gente fabricar Exatamente Então ele vem separadinho Ó Porque daí eu achei ele um amor E te digo que fica muito engraçadinho E olha o detalhezinho das tiras que também continuam Adorei Sim, porque aqui elas ficam assim ó gente Elas ficam mais abertinhas Uma graça Amor né? Lindo Também gostei A blusa em homenagem E a cara Que a gente chama de blusa a cara Essa blusa chama a cara Eu amo Ela tem a gola verde Ela tem o decote que eu gosto Ela tem a lagura que eu gosto Ela tem a manguinha Que eu amo Exatamente Então a gente colocou nessa coleção porque essa coleção é muito bonita e a cara E essa blusa aqui ó gente Eu posso dizer pra vocês que ela veste maravilhosamente bem porque eu tenho uma de cabelo Veste É verdade Aí a gente colocou uma regatinha só do rosinha pra quem quiser combinar com o preço Porque esse grafismo ele tem o... Tem o rosa Um rosinha Não é? Tem o rosa Tá E essa daqui que é uma novidade que é uma blusa bem ampla também que ela tem esse detalhe em telhinha mas não é uma coisa que fique muito transparente Né? Tem a manguinha E aí hoje a gente vai mostrar isso mas aí depois vamos mostrar mais Lembrando assim ó que a Trecore trabalha com roupas pra academia roupas de lazer biquínis saídas não é? Tem também uma linha pra quem vai viajar que quer aquela roupa quente aquelas roupas térmicas as perneiras e precisa levar porque é muito frio lá fora Claro E o Oxfet com 50% de desconto Que é muito bom também Muito Fica aqui na Anitta Garibaldi número 16 50 no segundo piso esquina com a Engenheiro Correia Daut